Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como tá? Tudo ótimo. Gente, eu hoje vou mostrar aqui um pouco do meu trabalho, né? Como eu trabalho em casa com o meu delivery, aqui já tô pronta, né? Pra começar. Gosto de trabalhar com a roupa adequada, né? Porque eu estou em casa com a roupa com manguinha, né? Porque eu tô em casa que eu trabalho de todo jeito, isso não existe, tá? Por que, Lene? Porque quando a gente trabalha com delivery, vem os entregadores, vem recolher os pedidos, né? Das pessoas na minha residência. Ou seja, eu não posso tá de todo jeito, por exemplo, com a roupinha de dormir, 11 horas da manhã, eu tô de short de dormir, camisetinha, eu não gosto. Eu gosto de tá uniformizada, né? Profissionalmente, vestida como uma profissional, tá? E a minha roupa é essa. Às vezes eu tô de short, porque aqui é muito calor, às vezes. E às vezes eu boto uma sainha, né? Não muito longa, por causa do calor. Gosto de tá maquiada, porque eu gosto muito de maquiagem. Não sou vaidosa, mas gosto de maquiagem. E a primeira coisa que eu faço, levanto, cuido da minha vida, que é fazer minha higiene pessoal. Vou pra o fogão, né? Acho que toda dona de casa faz isso. E preparo o café da manhã. Logo em seguida, eu já vou colocando as coisas que tiver de colocar no fogo, né? Que são as proteínas e são os acompanhamentos do almoço, né? E vou fazendo cada uma por etapa, tá? Quando dá 11 horas, 10h40, 11h, eu já abro o iFood, que é justamente agora que eu vou estar abrindo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é o processo que eu faço. Ó, aqui é o meu notebook, minha ferramenta de trabalho. E aqui eu já liguei, né? Porque quando dá certas horas, já começa a chegar algum pedido. Aí, aqui, eu vou abrir o almoço ou o que eu tiver. Deixa eu tirar isso daqui que tá me atrapalhando, atrapalha a minha vida. Já vou abrindo. Aqui. Abrindo o que tem disponível. Esses que tá ficando verde, é o que eu tô abrindo. Porque é o que eu tenho disponível pra o almoço de hoje, tá? Temos aí... Suco. Esse aqui eu não vou abrir agora. Esse aqui também não. Esse eu vou... Eu acho que não, isso aqui não. É assim, gente. Você tem que prestar atenção. Por quê? Quando chegar... O pedido... Você tem que ter, pronto, esses quatro aqui... E esse aqui vão tá abertos. Esse aqui eu vou abrir no celular, que é mais fácil. Porque esse aqui eu vou ter que editar. E pra eu editar, eu tenho que entrar em outro negócio aqui. Seria aqui, ó. Olha que interessante. Eu vou tentar colocar aqui. Ah, deixa eu falar pra vocês também. Eu trabalho com a maquininha aqui. Com a mini impressora. Ó. Que quando o cliente faz o pedido... Aí ela... Sai a notinha fiscal. Aí aqui eu já tenho meus dados salvos. Né? Aí por meio de segurança também... Uma senha é enviada... Ou pro meu telefone... Ou pra WhatsApp. Tá? Eu gosto de... De fazer assim. Porque... Dá mais segurança. Aí agora... Coloca a senha aqui, ó. Que chegou pra mim. Essa senha não tem problema não. De aparecer não. Porque... É uma senha que... Ela é trocada. A cada vez que eu entro, é uma senha diferente. Pronto. Aí aqui... São as minhas avaliações. Que são os pedidos que foram feitos. O cardápio. Tá vendo? E eu vou aqui... Editar. Pronto. Todos esses que estão... Com o nome pausado aqui, vermelhinho... É porque... Tá fechado. Esses que estão assim, é porque... É o que tem disponível. É o almoço. Isso aqui eu vou pausar. Eu vou só colocar no celular. Que é mais fácil de eu... Editar aqui. Porque eu tenho que editar, gente. E aqui, gente. Eu já deixo... Deixa eu mostrar aqui a vocês. Pronto. Eu já deixo nessa página aqui, ó. Porque é onde o... Começa a gravar aqui, tá? E é isso. Vocês viram aí, né? Mais ou menos um... Como funciona, né? Vocês viram? E deixa eu dar uma entradinha aqui. Pra ver. Se tem como vocês... Verem lá. Acho que eu tirei o aplicativo do... Do telefone. Aí eu só entro com o aplicativo. Deixa eu olhar aqui de todo jeito. É. Estava olhando nesse telefone aqui, ó. Não tenho. O aplicativo. Eu ia mostrar a vocês como fica lá. Mas é isso. Então, gente. Esse é o primeiro passo aqui, né? Sobre o meu trabalho. E... Não esquecendo. Caneta. Aqui também do ladinho. Caderno de anotação. Caderno de anotação. Né? Que é o que eu anoto. Os pedidos que foram concluídos. Batom. Tudo faz parte aqui. E é isso. Então, beijo pra vocês. E durante o dia eu vou gravando mais algumas coisas. Tá? Tchau. Gente, e aqui é o cardápio de hoje, ó. Peito de frango assado. Toscana mista com todos os acompanhamentos. Toscana mista com ovo frito. Carne guisada. Peito de frango assado. E aqui são os sucos que tem disponíveis, né? Aqui no momento. E... Deixa eu voltar aqui de novo, que eu já bati onde eu não devia. E aqui, ó. Temos sopa também de feijão. Macaxeira com carne guisada e macaxeira com carne de charque assada. Então, esse é o cardápio de hoje. Tá? Bebida, só aquele suco mesmo. Eu não abro muita coisa porque eu tô só pra trabalhar. Aí eu não coloco muita variedade. Porque uma pessoa só fica bem difícil trabalhar, gente. Mas a gente dá conta. Tá? Hoje não teve sobremesa, mas eu sempre costumo colocar aqueles mini vulcões. Que é aqueles bolos caseirinhos. Tá? E é isso. Espero que vocês gostem. E durante o dia eu vou atualizando mais vídeos aqui pra vocês. Beijos. Gente, e aqui são essas coisinhas pequenas de necessidade, né? Por exemplo, tesoura. Tesoura eu deixo que é pra cortar aqui o plástico filme quando chega o pedido. Aqui os talheres eu não fecho antes. Porque, às vezes, o cliente ele não quer os três completos. Eu sempre deixo de dois aqui. Que é garfo, faca. Ó, o garfo, faca. E o guardanapo. Aqui o saquinho que eu coloco a farofa. Que dá na maioria das vezes. O cliente quer mais uma porção. Eu coloco no saquinho. E aqui são os potes, né? Eu tô trabalhando com três tamanhos. Esse aqui é o de 750. Que é pra sopa. Ou caso o cliente queira uma porção extra de feijão. E esse é o de 500. O de 250 que eu uso. Normalmente eu deixo pra colocar porções extra de farofa, vinagrete, tá? E aqui, gente, são as garrafinhas do suco. Ela é lacrável na hora, né? Tem o lacre na tampinha. Ó. Quando você tampa, coloca o suco e tampa, já lacra. Tá vendo? E eu sempre deixo quatro aqui. Eu já usei duas. E eu sempre deixo quatro. E aqui são as marmitas, ó. Tudo no plásticozinho. Tudo organizado pra não pegar poeira, pra não pegar nada. Normalmente eu trabalho com dois tamanhos de marmitas. São essa aqui. Que quando monta, a gente dá quase um quilo de comida. Aí. E eu vendo super barato. Aqui são as tampas, tudo organizada. E é isso. E aqui é esse abacaxizinho aqui que eu comprei. E ainda tá amadurecendo. Como não amadureceu ainda, eu deixo ele aqui pra tá fazendo um graço. Sim, ó, vai aí. Mas já tá ficando maduro. Ó. E é isso, gente. Espero que vocês gostem, tá? Você que não... Você que curta esse tipo de conteúdo, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Lembrando que as proteínas, as carnes. O que é fritável, eu faço na hora. Tipo peito de frango. Chegou o pedido. Eu aço ele na hora, tá? Bife a parmegiana. Bife a milanesa. Tudo eu faço na hora, tá? Isso serve também para filé de peixe. Aqueles filézinhos de tilápia. Que eu gosto de trabalhar com ele também. Que é super prático, tá bom? E filé de fígado, que é aquele bife do fígado. Normalmente, eu faço essas coisas na hora. A não ser quando tá o dia muito com movimento. Eu já vou adiantando. Eu vendo duas, três porções. Eu já deixo duas preparadas, né? Porque sempre vende. E é isso. Tchau. Tchau.